Olha aí fiel torcedor, alguns jogadores do Corinthians, entre eles Renato Augusto, Cássio, Yuri Alberto, algumas jogadoras do feminino também, estiveram no centro de São Paulo hoje para gravar alguns materiais, tirar fotos sobre o novo lançamento do Corinthians que vai ser a camisa número 3, a camisa num tom amarelo meio desbotado. E os torcedores do Corinthians que estiveram presentes, conversaram com os jogadores e a torcida até cobrou o Yuri Alberto. Olha o que esse torcedor falou para o Yuri Alberto na cara dele, fiel. Presta atenção, ao final do vídeo deixa o seu comentário o que você achou, o torcedor está certo? Acompanha comigo, fiel, torcedor, o que o torcedor falou na cara do Yuri Alberto. Olha aí. Não, irmão, não, 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 não. Mas os bairros estão dando certo. Está ligado, irmão, é casa dele que já deu um pouco por lá, está ligado, meu parceiro? Olha o caralho. Ela vai estar junto até o final do vídeo. Mas eu estou indo para o meu caminho, o que você achou, o que você achou, a gente fez um pouco por aí. Certo? Olha aí, faz a b****, irmão. Olha lá, a fortaleza. Não, estou ligado, irmão, é da vida pelo badu, irmão. Está ligado? Aquela direita do CUNUCT. Vai sempre apoiar vocês, amanhã vai chegar aqui Como é que tudo está organizando? O embaçador é de vocês, tá ligado, irmão? Mas, mano, tá ligado, mano? A casa é que já deixou um pouco lá, tá ligado, meu parceiro? Dá, caralho, mas vai estar junto até o final Certo? Você é corintiano é bom, Betão? Demais É, é, é